Vem cá, padre fantasiado babando ovo de bobo da corte, gente comendo pastel e não fazendo ideia de quão gostosa essa iguaria. Você acha que isso é só atualmente? Em 1960, a campanha presidencial, tinha um cara que andava com uma vassoura, onde quer que ele fosse, dizendo que ia varrer a corrupção. Não é só isso não, ele tacava talco no paletó dele pra fingir que tinha caspa. Ele desmaiava em alguns momentos pra falar que trabalhava demais e não, não era pra regar no debate. Sem contar que ele sentava na calçada, no meio fio, como é que chama aí na sua cidade, e comia pão com mortadela. Pastel pra ele era gourmet. Esse foi Jânio Quadros, que depois de todas essas estratégias, ainda conseguiu ser eleito com 48% dos votos, porque na época não tinha segundo turno. Você sabia disso? Já comenta aqui qual outra bizarrise política ou eleitoral você tem visto por aí.